Ora, como ministra do turismo, muitas vezes as pessoas podem dizer no que tem turismo com essa questão. Tem bastante coisa a ver, vocês vão ver. Temos nos Estados Unidos, um número que é muito interessante em relação ao turismo. De cada, de todos os heterossexuais americanos que viajam, 9% não, de todos os heterossexuais que viajam, 9%, não, peraí, de todo americano que viaja, não, agora eu me confundi com o dado, de todos os héteros, não, 9%, dos americanos que viajam, agora eu me confundi mesmo, eu não posso falar errado. Bom, lembrei, de todos os heterossexuais americanos, eu lembrei, para todos os casos, para não falar errado. 9% dos heterossexuais americanos viajam para o exterior. É, são poucos americanos que viajam para o exterior. Não, por isso é complicado. É que é tão pouco que viajam para o exterior do americano. 9% dos heterossexuais americanos viajam para o exterior. O percentual de gays é de 45% que viajam para o exterior. Então, nós estamos, com a política que nós temos, quer dizer, não é política nenhuma, com a não política friendly que nós estamos tendo, nós acabamos perdendo uma partia desse mercado que nos interessa muito. Mas, agora, eu vou contar. Então, eu só precisava contar para vocês por que o Ministério do Turismo tem que estar preocupado com a questão. E nós estamos fazendo algumas ações que nós vamos colocar aqui. Primeiro, o apoio que nós temos dado à Parada Gay, a GLPT de São Paulo, nos demos no ano passado, vamos dar esse ano também. E incluindo também a Parada, foi um dos grandes eventos nacionais que atrai turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. Porque foram muitos anos até nós chegarem, mas estamos chegando agora. Credo, gente, são 28 anos. É muito tempo, muito tempo. Essa retomada agora da discussão no nível que está sendo, no pioneirismo que está sendo mundial, ela reafirma o compromisso do governo Lula para tratar dos direitos humanos como política de Estado. Que, finalmente, nós estamos podendo realizar essa conferência. Esse é um passo gigantesco para a nossa sociedade. Essa convocação, que foi assinada pelo presidente Lula, está sendo apoiada por todo o seu governo. E gostei muito de ouvir também as palavras do ministro da Justiça, o Tarso Genro, com apoio total do Ministério da Justiça. Que, com todos esses apoios, eu tenho certeza que nós chegaremos a um passo importante em relação à questão. que está tão difícil, parece, retomar a discussão nos últimos anos.